Olá, estudantes! Como estão vocês? Como estão vocês, alunos do ano de ano? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Elane com mais uma explicação de atividades. Vou explicar para vocês a semana 4 e a semana 5 do patch volume 1, ok? Então, vou estar em duas semanas para me entregarem essas atividades, tá? Vamos lá, então. A unidade temática é leitura e escrita, objeto de conhecimento e avaliação do contexto dos livros, prática de leitura em novas tecnologias, prática de escrita. As habilidades são as que estão aqui, ó. Esclorei em ambientes virtuais textos em língua inglesa de fontes confiáveis para estudos, pesquisas escolares. Compartilhar com os colegas a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando diferentes pontos de vista definidos com ética e respeito. Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas. Produzir textos infográficos, fóruns de discussão online, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros, sobre temas de interesse coletivo, local ou global, que revelem posicionamento crítico. E os conteúdos relacionados são ciência e tecnologia. A interdisciplinaridade das ciências, a importância da vacinação. Tema, Facts and Fake News, Human Health, The Importance of Vaccine and Immunization, tá? Fatos e Fake News, Direitos Humanos, a importância da vacina e imunização. Recapitulando, no último patch do oitavo ano, você estudou um pouco sobre os avanços nas pesquisas da vacina do vírus COVID-19. Você sabia que mesmo com os inúmeros avanços nas ciências, em ciência e pesquisas, nas áreas de imunização, mais de um milhão e meio de crianças ainda morrem por doenças que poderiam ser evitadas por meio das vacinas? Nos últimos meses, ouvimos diversas opiniões sobre a vacina contra o coronavírus. Mas, essas opiniões tinham algum embasamento. De quem eram? Como distinguir o fato de opinião? Então, mas as opiniões tinham algum embasamento? De quem eram? Como distinguir o fato de opinião? É isso que a gente vai ver, ok? As atividades são as seguintes. Um dos direitos humanos é o acesso à saúde e paz. Porém, muitas fake news estão desvinculando a vacinação desse direito, que é de todos nós. Aí nós temos aqui uma imagem, né? Stop coronavirus today. Stop spreading fake news. Vamos analisar, né? To avoid fake news spreading, it's important to know the facts. Número 1. O que essa imagem e palavras podem nos dizer? Leia abaixo alguns importantes fatos sobre a vacinação e a saúde da humanidade. Então, eu vou dar uma lida para vocês, senão tem que fazer a tradução, para poder dar uma atividade, ok? E circulam as palavras-chave, keywords, e escrevem em uma frase, resumindo cada um dos fatos abaixo. Então, no caso, como é formulário, vocês vão destacar e vão colocar lá. Escrevem, né? Então, é uma parte de resposta. E vão fazer a frase que está pedindo, ok? Here are key facts about immunization. Immunization-throw-vaccination is the safest way to protect against disease. Whatever you might read or hear, vaccine is produced, and immunity responds similar to that produced by the natural infection, but without the serious risks of death or disability connected with natural infection. Então, vamos selecionar aqui a palavra-chave, né? E vai fazer uma frase, tá? Próxima aqui, ó. It is always bad to get fascinated even when you think the risk of infection is low. Deadly diseases that seem to have been out but educated have a nasty habit of making a homeback when immunization rates drop. As we see with the recent measles or outbreaks across Europe, only by making sure everyone gets they chaps. Can we keep the light permanently on the scene preventable disease? We should not really rely on people around us to stop the spread of disease. We all have responsibility to do what we can. Próximo, combinado, vacinies are safe and beneficial. Given several vacinies at the same time has no negative effect or child's immune system. It reduces discomfort for the child and saves time and money. Children are exposed to more antigens from a common cause than they are from vacinies. If we stop vaccination deadly disease will return. Even with better hygiene and sanitation and safe water infections still spread. When people are not vaccinated infectious disease that have become in common can quickly come back to help us. 3. O que podemos fazer para evitar que fake news sobre as vacinas sejam divulgadas e para conscientizar a população sobre a importância da vacinação? 4. Façam cartaz link com as informações que aprendeu e mensagens de conscientização sobre a importância da vacinação para a prevenção de graves doenças. Você pode criar personagens, memes e até um super-herói para ajudar a alertar as pessoas quanto à importância da vacinação. Sugestão Utilize as redes sociais e compartilhe seu cartaz de forma virtual com amigos familiares e a comunidade. Vocês vão fazer vou colocar dentro do formulário para vocês baixarem fazer o upload para o formulário e vocês podem também divulgar nas redes sociais também. Então para essa semana atividade foram duas semanas no caso 3 e a 4 4 e a 5 que vocês não têm que entregar fiquem bem bye bye se precisar de mim é só me procurar no privado do whatsapp ou no classroom bye bye e aí